E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Eu não sei vocês, mas eu amo quando a Disney Pixar anuncia um novo filme. E, cara, que filme incrível! Chorei horrores no final, tem toda aquela coisa de relação de mãe e filha, e, inclusive, tem uma nova estética bem diferente, bem parecida também com os mangás que deu aquele toque final no filme. O filme tá disponível no Disney Plus, e sempre que um filme novo da Pixar ou Disney lança, eu gosto de fazer algumas curiosidades por aqui, principalmente porque geralmente esses filmes têm muitas curiosidades e muitos easter eggs e referências, que vocês vão descobrir no vídeo de hoje aqui comigo. Então, ó, vai deixando o seu like, porque esse vídeo deu bastante trabalho, até porque eu fiz uma pesquisa minuciosa lá pelo filme, fui assistindo, assim, frame por frame pra poder pegar alguns easter eggs. Se inscreve no canal também, ativa o sininho de notificação e compartilha com os amigos, porque vai me ajudar muito. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês, corre lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais, porque eu postei um Reels de looks inspirados no filme Red, e eu espero que vocês gostem, aproveitem pra compartilhar e me marcar, que eu sempre reposto quem me marca nos stories. Então, hoje você vai saber 11 curiosidades sobre Red Crescer é uma Fera. O filme estreou em 11 de março, mundialmente. O filme tem como personagem principal a Mei Li, que é uma adolescente, ela tá... é pré-adolescente, né? Ela tem lá os seus 13 anos. E ela é uma menina de ascendência chinesa, que mora lá no Canadá. E só por esse fato, já traz uma super representatividade pro filme. Desde Mulan, que a gente não tinha personagens e filmes que trouxessem a cultura chinesa pra gente. Você pode até falar, ah, Mariana e Raya e o Dragão. Mas acontece que Raya e o Dragão é um mundo fictício, então a gente não pode falar realmente que lá foi a China e tudo mais. Embora muitas atrizes chinesas tenham feito a dublagem do filme de Raya e o Dragão, com a própria Sandra Oh. Falando em Sandra Oh, ela é a nossa dubladora queridíssima da Ming Li, que é a mãe da Mei Li. Inclusive, tem um documentário já disponível no Disney Plus também. A gente consegue ver muito do making of desse filme, e principalmente muitas partes da Sandra Oh dublando a mãe da Mei Li. Aqui no Brasil, nós tivemos personalidades também dublando o filme. E na minha opinião, são personalidades que já dublaram antigamente, então a gente não tem aquele problema da pessoa não saber o que ela tá fazendo, entendeu? A Ming Li, dublada pela Sandra Oh nos Estados Unidos, foi dublada aqui pela Flávia Alessandra. Nós temos também na dublagem o Ari Fontoura e o Rodrigo Lombardi. Onde é a Flávia? Ah, não sei. Tava vindo, tava pra chegar e teve um probleminha no trânsito. Parece que se estressou e tudo. Probleminha, gente, eu virei um panda vermelho gigante. Vocês acharam mesmo que eu tinha virado um panda vermelho? O presidente da Pixar chegou a dar uma entrevista, e ele disse que Red Crescer é uma Fera é o filme mais bem sucedido do estúdio. E isso, o filme nem tinha sido lançado ainda. Mas ele deu essa declaração também em parte, porque foi um dos filmes mais rápidos de serem feitos da Pixar. E a gente sabe que os filmes demoram pra ser feitos. E claro que a gente já atribui esse feito à equipe de liderança criativa do filme, que olha só, é composta só por mulheres. A Doni Shi é a diretora do filme, Julia Shaw escreveu o roteiro, a Rona Liu é a designer, e a Lindsay Collin foi a produtora. Coincidentemente, os pandas vermelhos têm tudo a ver com o contexto desse filme. A nossa diretora do filme, inclusive, fala que são animais fofos, pequenos, que geralmente passam a maior parte do tempo dormindo, e eles comem muito bambu. Só que o bambu nem é o melhor alimento pra eles, e não é tão rico em nutrientes quanto eles precisam. Então ela relacionou automaticamente todas essas características aos adolescentes. Geralmente passam muito tempo dormindo, e sempre comem, tipo, besteiras, batatas chips e tudo mais. Além disso, os pandas vermelhos, eles têm origem chinesa. Mas eles são vermelhos e brancos, como as cores da bandeira do Canadá. Perfeitos pra contar essa história de uma adolescente sino-canadeira. Durante o documentário que a Disney disponibilizou, nós vemos a diretora do filme, a Doni Shi, e todo o processo dela de dirigir um filme pela primeira vez, e todo o making-of, né, por trás de tudo isso. E dá pra gente perceber claramente como o filme tem a essência dela. Inclusive, quando o filme começou a ter os seus primeiros conflitos, assim, na história, foi justamente no auge da pandemia em 2020. E claro que isso, de alguma forma, afetou bastante a produção do filme, mas a Doni Shi, ela tem uma personalidade muito extrovertida e engraçada também. Então ela meio que fez reuniões com toda a equipe dela, pra simplesmente tomar um café e conversar, e mesmo que tivesse poucos upgrades sobre as notícias de como tava o andamento do filme, ela fazia esses momentos simplesmente pra eles conversarem e se sentirem mais próximos. Inclusive, a própria May foi inspirada na vida da Doni. Ela também cresceu no Canadá, e ela é filha única de pais super protetores. Que até hoje eles guardam, assim, todas as coisas que ela escreveu, que ela desenhou na época. Os desenhos dela são muito parecidos, inclusive, com aqueles desenhos que a gente vê no filme de Red, que a May desenha quando ela tá apaixonada por aquele cara lá do mercado. E é muito legal ver a relação deles, como tudo isso influenciou na criação desse filme. Eu basicamente... Eu basicamente me identifico com ela nessa coisa de pais super protetores e filha única. Pra criação da personagem May, May, a diretora e a diretora de design, elas pensaram principalmente em imperfeições. Imperfeições que de alguma forma ficavam fofas, que elas até reparavam nelas mesmas. Tipo, sobrancelhas desalinhadas, pintas no rosto, um biquinho no lábio superior. Sabe quando o lábio superior tem esse biquinho? A May May tem ele. E isso deixou a personagem muito mais realista. Ainda mais porque 13 anos é meio que uma fase em que as imperfeições aparecem bastante na gente. E a gente tá naquela transição de criança pra adulta. Inclusive, é muito legal como elas falam no documentário que quando elas colocaram essas imperfeições na personagem, elas já começaram a se questionar, tipo, por que eu odiei isso em mim por tanto tempo? Bom, sendo uma família chinesa no filme, é claro que a gente veria várias comidas típicas da China. Mas esse pãozinho aqui na cena também é uma homenagem ao curta que a diretora Domi Chi fez, chamado Balm. Que, inclusive, encantou muita gente. Eu chorei litros com esse curta. E se você não chorou com esse curta, você não é humano. Porque, sinceramente... O filme conta com muitas cenas que trazem o estilo do mangá, né? Dos mangás. E isso foi justamente parte dessa conexão da adolescência da Domi e da Rona com a adolescência delas. Elas eram meninas que tinham emigrado para os Estados Unidos, né? Para a América. E elas tinham essa conexão com os mangás que era basicamente uma conexão com a parte chinesa delas. E eu acho que isso é um dos grandes diferenciais do filme justamente porque ele tem uma estética diferente que tem tudo a ver com a história e que traz, assim, uma beleza no filme, uma comédia para o filme muito legal. Nossa boy band do filme foi inspirada na banda de K-pop Big Bang e 2PM. Mas também é claro que tiveram muitas referências de Backstreet Boys. E isso, na verdade, pega um pouco da referência de todas as boy bands porque vocês podem perceber em cada ano que passa tem alguma boy band que faz sucesso. Cada década a gente tem uma boy band que sobressai. E que tem tudo a ver também com essas boy bands que a gente vê no filme. Impossível não prestar atenção nos easter eggs presentes no filme. E também nas referências já que o filme se passa em 2002. Então tem muita coisa de referência daquela década pra gente. Por exemplo, naquele começo de filme ela mostra a caixinha dela com o instrumento musical dela tem um adesivo lá escrito Y2K. E isso é uma famosa referência ao bug do milênio. Eu nasci em 97 então esse bug do milênio não tava muito presente. Eu não lembro muito bem desse bug do milênio. Mas depois que eu cresci todo mundo sempre fala pra mim desse bug. Seria basicamente um problema que aconteceria em todos os sistemas informatizados na virada de 1999 pra 2000. Então o filme se passando em 2002 essa história do bug do milênio era muito presente naquela época. E eu gostei muito deles serem colocados essa referência. Outra coisa bem referência da época dos anos de 2002 pelo menos eu me identifiquei muito com isso. Bastante no estilo das crianças que aparecem no filme mas eu me identifiquei muito com a menina loirinha no banheiro que tem várias presilhinhas de borboleta no cabelo com um rabo de cavalo. Aquela era eu. Vocês tem que saber disso. E também na hora que a Ming Lee ela vai com a... E também na hora que a Ming Lee tá no carro a gente vê aquela coisa que fica no banco cheia de bolinhas, sabe? Meu pai usava isso o tempo inteiro no carro que colocava no banco pra você encostar as costas. Acho que era pra ficar confortável e tudo mais. Mas era muito presente isso em 2002 então eu acho que foi muito legal essa referência. A gente também vê nessa parte que as meninas tão dançando uma videolocadora que era muito famosa naquela época. Eu tinha uma videolocadora aqui do lado da minha casa e eu e meu pai a gente sempre ia. Eu pegava vários filmes da Disney. Eu achei muito legal porque essa referência foi a primeira que eu peguei do filme que é quando a gente conhece a Priya ela tá lendo um livro ou DVD não me entendi muito bem se era livro ou DVD que faz uma clara referência a Crepúsculo. Só que eu gostei muito porque eles foram além disso e eles colocaram que aquele lá era o capítulo final da série, né? E tava escrito que o nome dele era Nightfall ou na tradução Anoitecer. E a gente sabe que claramente o último episódio de Crepúsculo se chama Amanhecer. Então tipo foi muito um trocadilho aí. Lembra que eu falei que a diretora fez o Curta Ball? Nessa parte que a May tá saindo do ônibus a gente vê uma placa escrito bem com o logo do Curta. Uma clara referência em homenagem à produção. Eu não sei vocês mas nessa cena em que a Ming tá preparando o café da manhã eu só consigo pensar na refeição da Mulan também que tinha esses olhos de ovos é a mesma vibe e provavelmente a mesma refeição com origem chinesa. Eu fiquei pensando no negócio mas pode ser que não seja isso. O que que acontece? A história se passa no Canadá quando a May vai entrar de panda dentro do banheiro que ela tá correndo se escondendo ela acaba esbarrando em dois alunos e um deles pra mim se parece muito com a Riley de divertidamente até no momento que ela faz o tipo que ela foi atropelada assim pra mim parece até a mesma voz da Riley e depois pesquisando a gente sabe que a Riley morava em Minnesota no começo da história e Minnesota tem assim uma divisa com o Canadá é muito próximo então sei lá eu posso estar sonhando? Posso mas eu achei a menina muito parecida com a Riley nessa cena também que a May tá fugindo pra fora da escola a gente vê a sala de aula onde a Ming aparece e bem no cantinho dá pra gente ver um esqueleto que é muito 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 parecido com a Narceja de Up Altas Aventuras é claro que o filme tem muitos outros easter eggs mas pra terminar eu quero falar desse momento em que a avó da May ela fala que o número 4 é um número que dá azar e isso é porque em chinês o número 4 tem uma pronúncia muito parecida com a palavra morte então por isso que eles acabam falando que essa palavra dá azar e é muito engraçado também porque no final do filme a gente sabe que o velhinho lá ele tem que prender os pandas de cada uma das mulheres em algum objeto e a gente sabe que o panda da Ming foi preso lá no Tamagotchi mas o panda da avó da May ele foi preso em um colar do 4 Town que é justamente o número 4 e que justamente dá azar e ela fala que azar bom gente essas foram as curiosidades referências e easter eggs de Red Crescer uma fera espero que vocês tenham gostado conta aqui qual que você não sabia qual que você mais gostou compartilha com os amigos também porque vai me ajudar muito espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like um beijo e até a próxima e até a próxima